dia 9 dia 19 então vou aqui fazer uma recepção para vocês a batata tomate pimenta outra cebola vou puxar o óleo depois mando um resultado para vocês agora vou pôr a massa macarrão pene 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 vou fazer o corte depois disso pode crer que eu vou mostrar a vocês quando ela vai estar feito vai estar super bom até breve bora